Fala galerinha, tudo beleza? Bem, mais uma vez aqui seu brother Fevo pra fazer um vídeo pra vocês Hoje eu vou fazer o meu primeiro patch divino, né? Mas não é a Suprema, viu galera? É a primeira parte ainda, é de Eva pra Hércules Então, vamos lá, são umas coisas bem simples que são necessárias, tá? Caso vocês ainda não saibam Mas acredito que todo mundo já saiba mesmo, mas é bem simplesinho mesmo, vamos lá Precisa de 5kk de dinheiro primeiro, deixa eu vender aqui os itens rapidinho Olha lá, eu guardo meu dinheiro assim, então vamos lá, é só vender e recuperar aqui, já era Pronto, primeira parte feita Os itens eu já tenho, aí a gente tem que tirar ele da arena, porque ele não pode estar em lugar nenhum Nem arena, nem expedição É simplesinho Uma informação, pronto Bora lá, expedição Bem simplesinho, bem rapidinho Tem segredo, não tem nada Tô com 450k ainda Tá fraco, tá? Mas, tá uma começando Olha lá, expedição, pra quem não sabe retirar o engenhar da expedição É só ficar ali na parte de cima Tem um x, é bem simples Pronto Pronto Vamos lá fazer então Ah, cadê você? Achei Vamos lá Retira todos os itens, tá? Porque também não pode ter item O que que tá faltando? Acredito que nada Então, vamos fazer nosso primeiro patch divino Tem que desequipar ele ainda Peraí que a gente já vai resolver isso já Deixa eu abrir a mochila aqui Corta Vamos lá Isso, desequipa ele aqui Refinação divina Refinação Bora Bem, é isso Bem simples, bem fácil Não tem complicação nenhuma Vamos ver se vai subir alguma coisa no poder Lembrando que a gente tava com 350k Vamos distribuir tudo isso aqui, né? Porque a gente já ganhou uns pontinhos quando evolui ele Rapidinho Vamos lá Lembrando, viu? Ele é um patch mágico Então, gente Coloca sempre em magia, viu? Quanto mais dano você quiser, você coloca em magia Tem gente que coloca um pouco em vida, né? Mas eu não costumo fazer isso não, viu? É sempre full Full dano Ah, que demora Pronto Vamos equipar tudo aqui de volta Pronto Deu 61k de poder O patch Vamos equipar ele aqui rapidinho Ah, aqui em cima Rapidinho Prontinho Foi pra 64k Subiu 14k Refinação divina, viu, galera? Eu sempre uso aqui, tá? Sempre deixo com 750k 600k Máximo Porque normalmente o evento é só 500k Então acaba não perdendo muito E então se ficar guardando, acaba É, deixando de evoluir mesmo Então é bom sempre estar usando Nunca deixar no zero, né? Pra não perder evento Mas uns 650k 750k já é um tanto bom Já um tanto razoável Bom Espero que tenham gostado Esse foi mais um vídeo aí Bem simplesinho Mostrando a refinação divina E é isso Não esqueça de deixar o like E compartilhar Ajuda o seu brother Fefo A crescer também Beza? Abraços Vamos lá